Liderança em uma pandemia e em um pós-pandemia. O que já mudou e o que vai mudar? Olá, queridos! Meu nome é Romulo Scholevan e eu sou autor do livro O Guia Tardil, disponível na Amazon. Todas as semanas eu trago para vocês conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano. E tenho uma novidade para vocês. Eu estou colocando os áudios dos vídeos aqui do canal do YouTube num podcast que você pode ouvir na sua plataforma preferida. Basta pesquisar pelo meu nome ou pesquisar pelo podcast O Guia Tardil. O momento em que nós vivemos alterou profundamente os relacionamentos interpessoais e até como a sociedade de uma forma geral interage. E essas mudanças têm um impacto direto sobre o quesito liderança. Se você gostar desse conteúdo, deixa teu like, faz o teu comentário aí embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo para você. Antes de falar com vocês sobre como a liderança tem sido profundamente influenciada pelas mudanças trazidas pela pandemia, eu quero conversar com vocês sobre o que de fato vem a ser liderança. É necessário fazer uma distinção entre liderança, chefia e gestão. E é importante fazer essa distinção porque eles são muito confundidos no dia a dia. E por que essa confusão ocorre? Normalmente é porque uma mesma pessoa exerce o cargo de líder, de gestor e de chefe. O conceito de chefe talvez seja o mais antigo deles. Esse conceito está intimamente relacionado com as hierarquias que foram muito comuns e muito regulamentadas nas empresas e nas instituições do passado. Então a percepção que nós temos do chefe é aquela pessoa que está no cargo superior ao seu e que de alguma forma exerce um suposto poder sobre você ou sobre uma equipe por causa do cargo que ocupa. Já o conceito de gestor, ele está muito ligado ao cumprimento de metas e objetivos. É muito comum que o papel do gestor esteja também associado à cobrança diária pelos resultados que devem ser obtidos. Só que liderança é um bicho completamente diferente. Liderança não é sobre hierarquia. Liderança não é sobre poder. E liderança também não é, por incrível que pareça, sobre resultados. Liderança é sobre pessoas. Liderar é fazer aquilo que é necessário para que as pessoas deem os resultados que são esperados. Mas fazer isso não através da cobrança. Fazer isso através do empoderamento das pessoas que são lideradas. Liderar é ter relacionamentos sadios e fazer com que as pessoas se sintam bem para que os resultados venham como consequência desses relacionamentos. Então, uma coisa que é muito fácil concluir é que existe uma íntima relação entre o fator liderança e a empatia. Para um líder é muito mais importante entender de pessoas, entender de sentimentos, de emoções e entender o contexto de trabalho das pessoas que são lideradas. E por que existe tanta confusão entre liderança, chefia e gestão? É porque, normalmente, essas três funções são exercidas pela mesma pessoa. Porque uma mesma pessoa deveria ser um líder, ocupa um cargo de gestão e se posiciona como um chefe. Veja que confusão. Uma mesma pessoa deveria ser um líder. Ela é um gestor e, ao mesmo tempo, ocupa um cargo de chefia. Ou seja, hierarquicamente falando, ela ocupa um cargo de chefia. Então, uma das coisas mais comuns de acontecer é que esse gestor usará a sua autoridade do cargo, ou seja, a autoridade que o qualifica como chefe, para obter os resultados que são esperados dele como gestor de equipe. E, quando isso acontece, dificilmente essa pessoa terá a oportunidade de liderar, de ser, de fato, um líder. As empresas estão começando a perceber as implicações de tentar colocar na mesma pessoa as atribuições de líder, de gestão e de chefia. Até porque o próprio conceito de chefia é um conceito bem ultrapassado. As empresas hoje, as organizações, as instituições, de uma forma geral, trabalham numa estrutura matricial. É muito comum, hoje em dia, você ter mais de um líder, você ter mais de um gestor respondendo por áreas diferentes. E um movimento interessante que eu percebo que as empresas e as instituições estão fazendo de um tempo para cá, de mais ou menos uns 3, 4, 5 anos para cá, é justamente separar as funções de líder e de gestão. Isso tem se traduzido nas instituições de que forma? Normalmente você tem um líder de equipe e embaixo desse líder você tem os gestores de equipe. Com esse tipo de relação, o líder pode focar nas relações interpessoais, na empatia e no entendimento das pessoas que fazem parte da equipe. Enquanto o gestor, por outro lado, será focado nos resultados, nos índices que vão, de alguma forma, medir o desempenho dessa equipe e ter a posição de cobrar, de fato, esses resultados. Só que hoje nós estamos enfrentando uma situação bastante desafiadora, que é a de evitar o contato interpessoal e o contato social. Então percebam que quando o contato pessoal, presencial, interpessoal, ele não acontece, é natural que a posição de liderança seja a mais prejudicada das três. Porque ela depende justamente da empatia. Ela depende justamente desse contato interpessoal para que os laços emocionais sejam estabelecidos e eles sejam reconhecidos mutuamente. E o que a gente pode fazer a respeito disso? Existem algumas estratégias. Até o fim do ano passado, as videoconferências, de uma forma geral, eram muito usadas quando as equipes estavam geograficamente dispersas. Ou seja, você tinha uma equipe e as pessoas que constituem essa equipe estavam localizadas em cidades, em países diferentes. Então, esse era o grande motivador que existia por trás do uso de recursos de tecnologia como videoconferências. Da mesma forma que isso tinha um impacto também na relação das empresas, das instituições com os seus clientes. Esse recurso, ele era usado meio que, não em último caso, mas ele era usado como um fator que traz economia, por exemplo, em viagens. Mas o fato é que hoje nós estamos numa realidade completamente diferente da realidade de dezembro de 2019. E a videoconferência, ela não só faz parte do dia a dia de todos nós, como ela passou a ser, talvez, a principal forma de contato interpessoal. E eu não falo apenas no âmbito profissional, no âmbito pessoal também. Se nós analisarmos o líder, o chefe e o gestor, se nós analisarmos essas três funções, esses três papéis dentro das instituições, e nós entendermos que a ausência desse contato interpessoal, essa ausência do contato presencial prejudica mais o líder, o que é que a gente pode fazer a respeito disso. O uso ostensivo, cada vez mais, da tecnologia de videoconferências, ela não só é fundamental como um requisito, como uma necessidade básica para que o líder tenha a capacidade de estabelecer esses relacionamentos. O vídeo, ele não só é uma ferramenta legal de ser usada, mas ela é uma ferramenta que permite aos líderes estabelecerem esses laços, essas interpretações emocionais e esses laços interpessoais. Então a recomendação que eu tenho para você, líder, é que, sim, você deve insistir para que as reuniões, elas sejam cada vez mais com vídeo. E se você é uma pessoa liderada, entenda que, por mais que o seu gestor ou líder insista na presença do vídeo, e que existem inúmeras piadas hoje na internet a respeito desse boom do uso de tecnologia de videoconferência, a utilização desse recurso do áudio e do vídeo, ele é fundamental para que você tenha a oportunidade de olhar no olho da pessoa que está do outro lado da câmera. Esse não só é um recurso essencial para o seu líder, é um recurso essencial para você mostrar a seu líder quem você é. Portanto, a dica que eu tenho para deixar para vocês é exatamente essa. Façam o possível para encarar as videoconferências de uma forma distinta, como um recurso necessário para que esse processo de enlace empático, para que o processo de relacionamento interpessoal e o entendimento, propriamente falando, ele seja estabelecido. Só que aí a gente vai para uma outra questão, que é a fadiga das videoconferências, um assunto que vem sendo abordado com muita frequência, principalmente nas duas últimas semanas. Existem dois fatores importantíssimos ligados à fadiga da videoconferência. O primeiro deles é que, quando você fala para o outro, se você quiser que a pessoa enxergue você através dos seus olhos, você não deve olhar para a pessoa, você deve olhar para a lente da câmera. E isso traz a segunda questão. É muito comum que as pessoas não se sintam confortáveis de, ao invés de olhar no olho da outra pessoa, olhem para uma câmera. Nem todo mundo se sente confortável olhando para uma lente. Mas o fato é que esses dois fatores, eles são os principais responsáveis pela fadiga da videoconferência. Então a sugestão que eu quero dar para vocês, em relação a isso, é aproximem a câmera, ao máximo, da imagem da pessoa que está falando com você. Assim, essa diferença de onde você está olhando de fato, para o que a pessoa percebe, essa diferença diminui. E isso normalmente leva a uma outra questão. Se você usar a câmera que vem naturalmente disponível no seu notebook, por exemplo, você aparecerá para as outras pessoas como se olhando para baixo. Eu fiz, inclusive, um vídeo, aliás, está aqui, está aqui em cima, vou deixar aqui no card, um vídeo sobre videoconferência, onde eu dou várias dicas, na verdade, a respeito do posicionamento da câmera. Quanto mais a câmera se aproximar da imagem que você está vendo das outras pessoas, mais natural você parecerá diante das videoconferências que você realizar. Por fim, eu quero comentar um pouco sobre o trabalho de um cara que eu acho extraordinário, chamado Simon Sinek, e que serviu de inspiração para esse vídeo. Lembrando que ser líder é sobre pessoas e resultados como efeito colateral, que gestão é sobre números e que chefia é sobre autoridade. Lembre-se que essas três funções, esses três papéis, podem estar sendo realizados na sua empresa, na instituição profissional, basicamente nos grupos nos quais você está inserido pela mesma pessoa. E isso, sim, certamente causa confusão, tanto para a pessoa que exerce esses três papéis, quanto para a gente. Mas saber separar esses três papéis é importantíssimo para que os resultados, eles de fato aconteçam. E sim, o desafio, tanto para reconhecer isso, como para exercer essas três funções, ele é altíssimo. E se vocês me permitem uma opinião pessoal, eu particularmente acredito que são papéis incompatíveis de serem executados pela mesma pessoa. Eles devem, sim, ser executados por pessoas distintas. Existe um conflito de interesse, claro, entre ser um líder, entre ser um gestor e ser um chefe. Quando os três papéis são executados pela mesma pessoa, esse conflito de interesses surge com muita força. Isso é percebido, tanto pela pessoa que está ocupando essa posição de líder, chefe e gestor, como as pessoas que são subordinadas a essa pessoa. E o efeito colateral disso, ele é negativo porque quem mais sofrerá será a posição de líder. Ou seja, quando uma pessoa desempenha o papel de líder, de gestor e de chefe, normalmente, o papel de líder, ele fica opaco, ele fica obscuro, ele praticamente deixa de existir. Mas os resultados de longo prazo, de médio e de longo prazo, eles dependem de uma liderança eficaz. Chefes conseguem resultados de curto prazo. Gestores eficientes conseguem resultados de médio prazo. Mas a longevidade de uma empresa, de uma instituição, ela é determinada pelos seus líderes. Essa semana eu quero indicar dois livros pra vocês. O primeiro deles é esse fantástico livro de Simon Sinek, Líderes se Servem por Último, que na verdade é o terceiro livro, faz uma sequência lógica com outros dois livros dele, Porquê e Descubra o seu Porquê. Eu particularmente sou apaixonado por esse autor, ele tem alguns insights sobre liderança que são extraordinários. E o segundo livro que eu quero sugerir pra vocês essa semana é Tribal Leadership, de Dave Logan e mais outros dois autores. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, permita que a gente cresça, ganhe relevância e produza conteúdo com cada vez mais qualidade pra vocês. Um grande abraço, um beijo, de acordo com a pertinência. Tchau, tchau.